No Saber Direito desta semana você vai aprender sobre os conflitos armados e o direito. No curso, a promotora do Ministério Público Militar no Rio de Janeiro, Nájila Palma, faz uma análise da aplicação do direito internacional humanitário, as regras dos conflitos, os desafios do direito humanitário e como o tema se aplica no Brasil. Olá, bem-vindo de volta ao Saber Direito. O meu nome é Nájila Nacif Palma, eu sou promotora de Justiça Militar e mestre em Direito Internacional Humanitário. E hoje nós vamos fazer a nossa quinta aula e última do nosso curso sobre conflitos armados e o direito. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o Brasil e o direito internacional humanitário. Nós vamos refletir qual é a importância deste ramo do direito para o nosso país. O Brasil é um país de tradição pacífica, por convicção. Então, será que o direito que regulamenta conflitos armados deve estar na agenda do Brasil? Em que circunstância ele é importante? Será que o Brasil tem algum interesse, já com tantos problemas de direito interno, em se debruçar numa matéria de direito internacional que regulamenta conflitos armados? A resposta é sim. O Brasil tem compromissos internacionais e precisa cumpri-los. O Brasil faz parte dos principais tratados de direito internacional humanitário e se obrigou a respeitar e fazer respeitar essas normas. Além destas obrigações internacionais que devem ser cumpridas por qualquer Estado que se vincula a um tratado, há algo a mais que é importante para o Brasil no que diz respeito a essas matérias. O Brasil é um país que busca consolidar a sua posição no cenário internacional. Hoje, o Brasil tem se destacado como referência em algumas atuações no cenário internacional. E é parte desta sua estratégia continuar sendo reconhecido como um país respeitador de direitos humanos e de direitos humanos e de direitos internacional humanitário. É verdade, nós vamos ver que já historicamente o Brasil é conhecido por se vincular a tratados de direito internacional humanitário. Interessante registrar até que na Segunda Guerra, parte do exército alemão optou por se entregar para militares brasileiros e não de outras nacionalidades, até por já ser o exército brasileiro conhecido como um Estado que respeita a dignidade do combatente inimigo. Não obstante, o Brasil tem a tradição em se vincular aos tratados internacionais, é verdade que no âmbito interno algumas obrigações estão inadimplentes. Mas antes da gente falar dessas obrigações no âmbito interno, vamos falar um pouco mais desse ambiente internacional. Hoje em dia, respeitar direitos humanos e direito humanitário é moeda de diálogo entre os povos. Respeitar direito humanitário e direitos humanos é fator de legitimação dos Estados. No cenário internacional, quem não respeita direitos humanos talvez tenha hoje até dificuldade de conseguir um empréstimo no cenário internacional. Este fator de legitimidade é muito importante, ainda mais para países que pretendem consolidar cada vez mais a sua posição no cenário internacional. O Brasil tem aspirado participar como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil tem na sua estratégia nacional de defesa o compromisso de aumentar a sua participação em operações de paz, por exemplo. Tanto no âmbito regional quanto no âmbito internacional como um todo, o Brasil tem aspirado algumas posições. E para isso, faz parte respeitar o direito internacional. Nós poderíamos nos perguntar, na prática, o que o Brasil pode fazer, então? Quais são, no âmbito interno, as obrigações nas quais ele está inadimplente? O Brasil faz parte das convenções de Genebra desde 1957. Elas são de 49. O Brasil se vinculou a elas em 1957. As obrigações que nós vimos de divulgar e difundir, por exemplo, o direito internacional humanitário, não vêm sendo feitas desde aquela época. No entanto, é realidade que, de tempos para cá, cada vez mais a divulgação do direito internacional humanitário tem avançado no nosso meio nacional. No âmbito das forças armadas, é importante registrar que o Brasil já tem um primeiro manual de emprego do direito internacional dos conflitos armados para as forças armadas. É de 2011. A nomenclatura preferida desse ramo do direito nas audiências militares, não só do Brasil, mas em outros países, é de DICA, Direito Internacional dos Conflitos Armados, ao invés de DIH, Direito Internacional Humanitário. Há também uma portaria do Ministério da Defesa, de 2008, obrigando o ensino do direito internacional dos conflitos armados, do direito internacional humanitário, nas escolas, nas academias militares. E, nesse sentido, nós temos testemunhado que tem avançado o cumprimento desta obrigação no âmbito interno. É preciso que a gente também analise outras questões práticas que o Brasil possa implementar no âmbito interno para cumprir essas suas obrigações. Nós podemos, por exemplo, falar de outros tratados internacionais de direito humanitário que o Brasil poderia avançar na sua adesão, se vincular a outros tratados. Nós poderíamos falar da capacitação de assessores jurídicos nessa área que o Brasil ainda não tem específicos de direito internacional humanitário. Nós poderíamos falar da revisão dos regulamentos disciplinares, incluindo as regras do direito internacional humanitário. Nós poderíamos falar da inclusão do direito internacional humanitário na tomada de decisão no âmbito das tropas. A inclusão nos exercícios de guerra de forma mais efetiva. Embora, repito, isso já tenha avançado. Nós poderíamos pensar na separação de objetivos militares e civis e instalações civis e militares do planejamento urbano. Isso nas novas unidades militares, por exemplo, a ser criadas. Se uma unidade militar pode ser um objetivo militar, então, se ela está próxima dentro de áreas urbanas altamente povoadas, isso é um risco para essa população. Nós não temos em vista participação em nenhum conflito armado iminente. Próximo. Mas, quem tem forças armadas precisa tê-las efetivas, adestradas e instruídas no direito internacional humanitário. E, nisso, nós já temos avançado no âmbito do Brasil. Outra questão que poderia, sim, ser vista é com relação à legislação que regulamenta o uso da Cruz Vermeira no Brasil. É preciso revisitá-la, revisá-la, revê-la de forma a adaptar a nossa legislação. Mas, agora, vamos ouvir a nossa pergunta do estudante de direito sobre essa temática da importância do Brasil para o Brasil do direito internacional humanitário. Nossa legislação está atualizada com relação ao direito humanitário? Essa questão é bastante importante e vai na linha das obrigações que o Brasil tem no âmbito interno. Uma das obrigações mais importantes estabelecidas nas convenções de Genebra é de adaptar a legislação nacional no que diz respeito a implementar no direito interno as condutas tidas como crimes de guerra. Quais são? As violações graves do direito internacional humanitário. E o Brasil, neste aspecto, ele está inadimplente. desde 1957, quando se vinculou às convenções de Genebra. Mas a gente poderia se perguntar, existe um código penal militar no Brasil? E lá, no livro 2, existem os chamados crimes militares em tempo de guerra, assim como crimes militares em tempo de paz, que vêm previstos no livro 1 deste código penal militar. Será que crimes militares em tempo de guerra são a mesma coisa que crimes de guerra à luz do direito internacional? Embora a terminologia induza a confusão e seja muito parecida, estas categorias de crimes não são as mesmas coisas. O que nós temos na legislação brasileira, crimes militares em tempo de guerra, são condutas que são agravadas de forma mais rígida em tempo de guerra para garantir a eficiência da força. Por exemplo, o crime de deserção que existe no direito militar, faltar oito dias ao trabalho, em tempo de guerra no Brasil poderá ser apenado com pena máxima de morte. Nós temos pena de morte no Brasil para tempos de guerra e elas estão prescritas no livro 2 do Código Penal Militar para alguns crimes considerados gravógeos. Outro exemplo de crime militar em tempo de guerra, covardia. A covardia é afastar-se do teatro das operações por temor. Esta conduta, no grau máximo, é apenada com pena de morte no direito penal militar brasileiro. Percebam que a natureza destes crimes previstos no Código Penal Militar Brasileiro, no livro 2, Crimes Militares em Tempo de Guerra, tem como proteção a eficiência da força. Quando eu mais preciso dos militares, eu tenho uma legislação mais rígida para ser cumprida por eles. Ou eles vão para o combate em nome da sociedade civil para defendê-la até a morte, ou se não forem, não forem eficientes, se fugirem ao combate ou se faltarem o serviço por mais de oito dias, por exemplo, poderão enfrentar, inclusive, uma pena de morte. Isso é que é protegido, a eficiência da força pelo livro 2 do Código Penal Militar Brasileiro, Crimes Militares em Tempo de Guerra. Agora, a categoria internacional de crimes de guerra diz respeito às violações graves do direito internacional humanitário. E esta, nós não temos todas elas já incluídas na legislação brasileira. Nós poderíamos citar aqui como exemplo de crimes de guerra, e nós já vimos alguns em outras aulas, é um ataque da população civil, a tortura de prisioneiros de guerra, o ataque inclusive a instalações da Organização das Nações Unidas, ataques que causam efeitos indeterminados, denegar a justiça para uma pessoa protegida em tempo de guerra, como, por exemplo, um prisioneiro de guerra, denegar quartel, dar a ordem para que não haja sobreviventes, fazer recurso à perfidia, ou seja, abusar da boa fé, fragilizando o direito internacional humanitário, usando símbolos protegidos durante um ataque, durante uma ação militar, induzindo em erro, o inimigo que vai acreditar que eu sou uma pessoa protegida, por exemplo. Vejam, a natureza desses crimes, embora a terminologia seja parecida, ela é divergente. Então, neste sentido, o Brasil ainda está inadimplente na implementação dos crimes de guerra no direito internacional pátrio. foi feito um estudo por grupos de especialistas e foi, então, oferecido, em 2004, um projeto de lei para a implementação do Estatuto de Roma no ordenamento jurídico nacional. Embora ainda tramite no nosso parlamento, nós ainda não temos este projeto transformado em lei. E é interessante registrar que nós tivemos, no ano passado, uma visita aqui da presidente da Assembleia dos Estados que fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Nós temos uma Assembleia de Estados porque é um tratado como o outro. E ela, vindo ao Brasil, veio, dentre outras questões, agradecer o apoio do Brasil, mas relembrar a importância que o Brasil deve dar à implementação destas normas, destas leis que tragam para o direito interno estes crimes internacionais, não só os crimes de guerra, os outros também previstos no TPI, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de genocídio, este nós já temos na nossa legislação, de forma que também estejam inseridas no nosso ordenamento interno as regras de cooperação com o Tribunal Penal Internacional. É verdade que nós poderíamos considerar em colocar, eventualmente, se tivesse uma conduta dessas acontecido, em outros crimes, como, por exemplo, um homicídio comum, embora não tenhamos ele com a característica de crime de guerra, ou uma tortura, crime comum, embora não tenhamos com a característica de crime de guerra ou crime contra a humanidade? Não obstante, embora isso seja possível, não se adequa com perfeição à taxatividade dos tipos penais. No nosso sistema, em nome do princípio da reserva legal, uma conduta só poderá ser considerada criminosa se nós tivermos uma lei específica prevendo como crime no nosso ordenamento jurídico interno essas condutas. de forma que, mesmo que a gente faça parte do TPI desde 2002, como ele, para as crimes internacionais, tipifica essas condutas, elas não valem automaticamente no ordenamento jurídico interno. Porque, no âmbito penal, repito, em respeito ao princípio da legalidade estrita, condutas criminosas só assim serão consideradas. E se nós tivermos uma lei que tipifique, que insira no ordenamento jurídico brasileiro estas condutas como crime de guerra? Repito, o genocídio destes crimes internacionais é a única que nós já tínhamos, tanto numa lei específica, quanto no código de processo, no código penal militar, em tempo de paz e também em tempo de guerra. Aonde dentro do Brasil será inserida esta categoria de crimes é uma escolha do Estado. O direito internacional humanitário, ele não intervém no direito interno para dizer aonde deve ser inserido, se deve ser um crime militar, se deve ser um crime comum, se deve ser um crime afeto à justiça federal ou à justiça comum. A obrigação que a gente extrai dos tratados de direito humanitário é que o Estado implemente. Agora, no uso da sua soberania, de acordo com a configuração da sua justiça, o Estado vai entender o que melhor lhe convier para internalizar os crimes internacionais e as normas de cooperação. É verdade que existindo uma justiça militar no nosso país, uma justiça militar da União, que processa e julga crimes militares, que é parte do poder judiciário e que já temos uma legislação específica, um código penal militar, considerando que derrapar no direito internacional humanitário é derrapar ao fazer a guerra, é o derrapar no uso da força e que isto é o mistério, a profissão dos militares e parece bastante adequado pela especialidade dessa justiça que, no Brasil, com esta configuração, os crimes de guerra venham inseridos na competência da justiça da justiça militar da União. Afinal, por essência, parece-me que o crime de guerra ele é um crime de natureza militar, no sentido da sua filosofia. Pode ser praticado por civil, eventualmente, mas ele é um derrapar, um atuar de forma equivocada na arte da guerra e a guerra é a profissão dos combatentes, dos militares. Por isso, me parece, pela especialidade, pelo conhecimento técnico, mais adequado seria na implementação destes crimes, desta natureza do crime de guerra dentro do ordenamento jurídico brasileiro, como uma espécie de crime militar a ser processado e julgado na esfera da justiça militar da União. Outra coisa que nós poderíamos pensar no que diz respeito à importância do Brasil é a seguinte consideração. Nós não estamos prestes a nos envolvermos em nenhum conflito armado, mas nós temos tropas no exterior? Sim, nós participamos de operações de manutenção da paz. ao participar de uma operação de manutenção da paz, o Brasil cede tropa à ONU para que, em ambientes vulneráveis e instáveis, o Brasil coopere para a promoção da paz mundial. O Brasil tem tradição de participação em missões de paz, mas como tropa e de uma participação mais expressiva, que até hoje aconteceu, foi a participação, tem sido a participação do Brasil na missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. O Brasil é o único país, dentro de uma missão de paz da ONU, que comenda esta missão desde o início de 2004. A missão dos brasileiros lá é de manter o ambiente seguro e estável. O Haiti é um país de tradições africanas no centro das Américas. É um país que foi considerado mais pobre das Américas. Um país que, devido à vinda de escravos, se tornou um país diferenciado, quer seja pelos seus costumes, quer seja até pelo idioma. Ao lado do Canadá, é o único país das Américas em que o francês é a língua oficial. É o primeiro país que se tornou independente na América Latina e no Caribe e como uma revolução bem sucedida dos escravos. No entanto, é um país com uma instabilidade política, econômica, social, histórica. Não obstante a distância, a barreira do idioma, as diferenças de cultura, o Brasil aceitou um imenso desafio. Compor, junto com outros países, o contingente militar da MINUSTA, Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti. E tem feito um excelente trabalho lá. Sua missão, manter o ambiente seguro e estável num país assolado por catástrofes naturais e cuja a instabilidade em várias etapas, em vários aspectos, é histórica. Pelo Haiti, nestes 10 anos completados no ano passado, de missão, já tivemos cerca de 30 mil militares que por lá passaram. Embora, então, não tenhamos tropas envolvidas em conflitos armados, será que estas tropas das Operações de Paz precisam respeitar o direito internacional humanitário? E em que circunstâncias? Antes de responder essa questão, eu vou falar de uma outra missão de paz na qual o Brasil participa de forma muito expressiva e com muito sucesso. O Brasil comanda a Força-Tarefa Marítima da UNIFIL, Missão das Nações Unidas no Líbano. É a única missão que tem um braço naval. E lá nós temos um comandante, um almirante brasileiro, que é o comandante militar desta Força Marítima. Há um navio brasileiro que é a Nau Capitânia e o almirante tem outros oito navios sobre o seu comando. Lá nós temos tropas hoje, aproximadamente, cerca de uns 300 homens. No Haiti, temos hoje cerca de 850 homens. Já tivemos, depois do terremoto, quase 2 mil homens no Haiti. Nessas duas hipóteses, nós vamos pensar, será que tem que respeitar o direito internacional humanitário? O que o integrante de missão de paz vai fazer numa missão dessa natureza? Enquanto no Haiti a tropa tem, militar, a função de garantir a segurança do ambiente e ajudar na formação da Polícia Nacional haitiana. No Líbano, a Força Tarefa Marítima da UNIFIL, Missão das Nações Unidas no Líbano, patrulha o mar territorial do Líbano, fazendo uma espécie de policiamento para evitar a entrada de armas que abasteçam o conflito na região. Além disso, esta missão também tem como função ajudar na formação da Marinha Libanesa. Nós vimos que o direito internacional humanitário se aplica para conflitos armados. Estamos acabando de ver que os integrantes de uma missão de manutenção da paz não vão lá para combater, não vão lá para decidir conflitos, até porque a nossa Constituição nos impede de participarmos desta forma invasiva de outras missões estrangeiras. Por quê? Porque a nossa Constituição tem o princípio da não intervenção nas relações internacionais e a solução pacífica de controvérsias. Mas, então, o que o direito humanitário tem a ver neste contexto? Ora, quando esses militares são formados, existe um padrão mínimo que a ONU exige e dentre eles estão as normas de direitos humanos e de direito humanitário. O secretário-geral da ONU, em 1999, baixou um memorando, uma portaria, uma circular dizendo que os integrantes de missão de paz deverão, quando tiverem que usar a força na sua legítima defesa em missão ou para cumprir o mandato da missão, durante o período que se engajarem no conflito armado, não como combatentes para decidir um conflito, mas nessas circunstâncias, aí sim terão que respeitar as normas do direito internacional humanitário. Por quê? Porque é um padrão de excelência, é a ética no conflito. Se os Estados que fazem parte das convenções de Genebra já têm que respeitar, como as tropas da ONU, se se engajarem num conflito, mesmo que em nome da legítima defesa, se tiverem que usar a força, não respeitariam. Então, mesmo não caracterizando os militares que vão para essas missões como combatentes, tecnicamente, porque não vão lá para combater e decidir o conflito, vão sim para manter uma paz, ainda que ela seja frágil. Vão para fazer operacionalmente uma função que é mais de natureza policial do que bélica, e que é muito bem feita e que está dentre as atribuições também das forças armadas, quando pedidas exigidas a tal, mas são funções mais de segurança, de natureza policial. Mesmo assim, se precisarem usar a força para a legítima defesa sua ou da missão, entendida de forma mais elástica do que uma legítima defesa, por exemplo, do direito interno, se precisarem usar a força, então, também para o cumprimento das suas missões, neste período terão que se engajar no conflito armado e respeitar o direito internacional humanitário. Então, vem a pergunta, se tem que respeitar o direito internacional humanitário e não respeitarem, o que pode acontecer? Um exemplo hipotético, se temos lá na missão uma patrulha que diga ou dê a ordem no afrontamento armado que não deve haver sobreviventes. Isso, em tese, seria uma violação do direito internacional humanitário e deveria ser reprimida. Vamos nos lembrar de quem é a função primeira de processar e julgar quem viola o direito humanitário? É do Estado. Quando o Brasil cede contingente para as Nações Unidas, fica registrado no acordo modelo que o Brasil tem jurisdição exclusiva sobre os crimes cometidos por os militares que integram a tropa. Desta forma, nós vemos aí uma hipótese em que o direito humanitário também se aplica a integrantes de missão de paz e que o Brasil faz parte de missões de paz e que é importante para o Brasil. Repito que está na sua estratégia nacional de defesa aumentar cada vez mais. E o Brasil tem um êxito militar reconhecido internacionalmente na participação das missões, de forma que nós vemos aí mais uma importância do direito internacional humanitário para o Brasil. E agora vamos ouvir mais uma pergunta de um estudante de direito. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade do Brasil ter um caso no Tribunal Penal Internacional. É bastante remota a possibilidade, mas normativamente possível, que o Brasil tenha um caso no Tribunal Penal Internacional. Vamos relembrar que o Tribunal Penal Internacional é uma organização complementar aos Estados. E só atuará quando o país não julgar ou não julgar bem um criminoso internacional. Nesse exemplo que nós vemos agora da relação direito internacional humanitário com a participação do Brasil em missões de paz, nós vimos que os integrantes da missão, se se engajarem em conflito armado, neste uso defensivo da força ou no cumprimento da missão, deverão respeitá-lo. Se não respeitá-los, poderão cometer um crime de guerra. Se cometerem um crime de guerra, deverão ser julgados pelo Brasil. O Brasil não está com a sua legislação atualizada, porque não inseriu no seu ordenamento jurídico interno os crimes de guerra. Portanto, é remota, repito, essa hipótese, mas possível normativamente, se um caso for muito grave, assim entendido pelo promotor do TPI, que a gente possa ter um caso no Tribunal Penal Internacional devido à impossibilidade do Brasil processar e julgar por não ter, por exemplo, a legislação específica para tal. É verdade, repito, que poder-se ia, num caso desse, processar e julgar, ou tentar processar e julgar, por condutas que a gente já tem no nosso ordenamento jurídico comum, municídio comum, por exemplo, se fosse uma denegação de quartel, dar a ordem de que não haja sobreviventes, poder-se ia tentar colocar um homicídio, mas não é o princípio da taxatividade, que é uma consequência do princípio da legalidade, que é um princípio de direito penal. Então, repito, a boa disciplina do Brasil no cenário internacional é reconhecida. Nós temos êxito na nossa atuação militar, de forma que é pouco provável, mas normativamente possível, que nós tenhamos um caso no Tribunal Penal Internacional, a partir de um eventual crime de guerra cometido por um integrante de uma missão de paz. Um crime de guerra que seja grave suficiente para movimentar, e assim entender o procurador do TPI, movimentar o Tribunal Penal Internacional, de forma a complementar a justiça brasileira. Ter um caso no TPI significaria um atestado praticamente de falência da nossa administração da justiça. É por isso que esta circunstância reforça a importância de que se transforme logo em lei esse projeto que tramita no Congresso Nacional, em que implementa no ordenamento jurídico interno os crimes previstos no Tribunal Penal Internacional e as normas de cooperação com esse tribunal. O êxito militar do Brasil nos contingentes militares das missões de paz pode ser reconhecido internacionalmente, isso é importante registrar, pela posição que nós temos hoje de oficiais generais participando no cenário internacional. Isso é um reflexo desta boa atuação do Brasil no exterior. Se nós formos analisar os números da responsabilidade criminal dos integrantes da missão de paz no Brasil, no âmbito da justiça militar da União, eles são irrisórios. São realmente insignificantes se comparado aos 10 anos de missão por onde já passaram mais de 30 mil homens. Então, hoje nós temos um general brasileiro que comanda a missão das Nações Unidas no Haiti desde a sua criação. Repito, isso é incomum, que a mesma nacionalidade fique o comandante do contingente militar. Nós temos um almirante brasileiro que comanda a Força-Tarefa Marítima, que é o braço naval da missão das Nações Unidas no Líbano e é o único que tem essa configuração de um braço naval bastante importante. Nós temos não tropas, mas um general brasileiro que comanda a mais importante e complexa missão das Nações Unidas hoje da ANU, a missão no Congo, a Monusco. Nesta missão, o comandante militar, que é um general brasileiro, comanda cerca de 20 mil homens. E nesta missão tão complexa, ineditamente, a ONU criou uma brigada de intervenção. O que é isso? É uma possibilidade mais robusta. É um braço militar desta missão com armamento mais pesado. Mesmo sendo uma missão de manutenção da paz, a situação lá está tão difícil de resolver que a ONU permitiu o uso da força preventivo. Se, por essência, nas missões de paz, o uso da força é defensivo, mas não passivo, necessariamente, aqui nós temos a possibilidade com a brigada de intervenção do uso preventivo da força. Quase ofensivo, cuja missão desta brigada de intervenção mais robusta belicamente é de neutralizar grupos armados em nome da proteção de civis. é usar a força de forma preventiva e ofensiva se necessário para proteger os civis. Além disso, nós temos ainda um general brasileiro que trabalha numa posição estratégica importante dentro do Departamento de Operações de Manutenção da Paz das Nações Unidas, o DPKO, e temos também um general brasileiro que comandou também a missão das Nações Unidas no Haiti no passado, que compôs um painel de alto nível que foi organizado pelas Nações Unidas de outubro do ano passado, está encerrando seus trabalhos para fazer uma revisão da estrutura das missões de paz no mundo. É o único representante brasileiro e também oficial-general que demonstra o reconhecimento internacional com estas posições importantes e estratégicas do Brasil no êxito militar que tem tido nas suas missões. Parece que temos mais uma dúvida, vamos então ao nosso acadêmico de direito. Eu gostaria de saber, a experiência do Brasil no Haiti teve algum reflexo na legislação brasileira? Muito interessante essa questão. Nós estamos há 10 anos na MINUSTA, fazendo um trabalho importante com muito êxito militar. E alguns reflexos, eu entendo, algum impacto está acontecendo no sistema jurídico, sobretudo militar, sistema jurídico militar do Brasil. Por exemplo, ao meu ver, esta experiência exitosa do Brasil numa missão de paz nas Nações Unidas, onde a sua atividade é mais de natureza policial do que bélica combatente, esta experiência bem sucedida tornou o terreno mais fértil aqui no Brasil para algumas alterações legislativas que permitissem um trabalho parecido com o que os militares têm feito lá no Haiti, aqui dentro do nosso território. Eu estou me referindo a algumas ações de garantia e da lei e da ordem que tem ocorrido, por exemplo, em comunidades do Rio de Janeiro, onde as forças armadas foram chamadas pela União para atender a segurança pública daquela região. São hipóteses excepcionais e assim devem ser, porque por regra a segurança pública é um assunto afeto ao Estado federado, segundo a nossa Constituição, mas me parece que o sucesso operacional no Haiti favoreceu mudanças legislativas que acabaram devido a um alinhamento político que existia entre a União e o Estado do Rio de Janeiro que permitiram ações no Complexo do Alemão 2010-2011 e mais recentemente do ano passado para cá no Complexo da Maré no Rio de Janeiro. É interessante pensar no que diz respeito ao direito internacional humanitário porque estas missões, estas ações de garantia da lei e da ordem elas também têm regras de engajamento e se a gente analisar estas regras de engajamento com as mesmas existentes nas missões de paz da ONU onde há normas ali materializadas do direito internacional humanitário as regras de engajamento é o que o militar deve fazer na prática que ações ele pode cumprir como ele deve se comportar eu acredito sim que o direito internacional humanitário embora regulamente a guerra ele serve como uma inspiração normativa para o tempo de paz ora se na mais excepcional das circunstâncias em tempo de guerra eu tenho que me comportar assim então muito mais devo respeitar estas regras em tempo de paz tanto as missões de manutenção da paz como as ações de garantia da lei da ordem são missões que acontecem sobretudo em tempo de paz mas nós já vimos que por determinação do secretário-geral da ONU os integrantes de uma missão de paz também tem que respeitar o direito internacional humanitário então estudando as regras de engajamento das ações de GLO e das missões de paz me parece sim que este impacto também pode ser uma inspiração normativa que o direito internacional tenha recebido o direito interno tenha recebido do direito internacional humanitário como impacto também nós podemos falar de uma cultura jurídica mais ligada as missões de paz no Brasil depois da nossa experiência da MINUSTA mesmo nós operadores do direito ainda não estamos muito ligados às questões relativas ao aparato normativo das missões de paz as instituições ligadas à justiça militar da União o Ministério Público Militar também são instituições que devem ter a partir da experiência da MINUSTA na sua agenda prioritária o acompanhamento do aparato normativo das missões de paz desta forma encerrando essa nossa aula de hoje nós podemos concluir que o Brasil tem obrigações internacionais a cumprir é muito importante divulgar o direito internacional humanitário nós ainda não temos os crimes de guerra na nossa legislação interna as missões de paz também devem respeitar o direito internacional humanitário nós registramos uma boa disciplina dos brasileiros que integram as missões de paz das Nações Unidas e o Brasil ainda que remota esta hipótese pode sim ter um caso no Tribunal Penal Internacional daí a importância também desta matéria para o nosso país dessa forma nós estamos encerrando o nosso curso desta semana que versou sobre conflitos armados e o direito internacional num primeiro momento na nossa primeira aula nós fomos introduzidos ao direito internacional humanitário conhecendo o seu conceito a sua diferença para direitos humanos para o uso da força no cenário internacional a sua evolução histórica as suas fontes seus principais tratados e convenções numa segunda aula a gente detalhou um pouco mais esses princípios essas regras e fomos então passear pelas convenções de Genebra e seus protocolos para ver nos textos destas convenções afinal quais são as regras que devem ser respeitadas pelo direito internacional humanitário na nossa terceira aula nós debatemos os desafios deste ramo do direito internacional e o maior deles é a sua implementação vimos que há outras matérias que podem avançar na normativa mas que o mais importante é fazer valer as que já existem e isso é um empenho que todos devem ter na nossa quarta aula nós falamos do direito internacional penal da sua relação com o direito humanitário e com os direitos humanos da importância que ele tem em ser um aliado desses outros ramos do direito porque ele transforma em crime internacional em crime de guerra as violações graves do direito humanitário falamos sobre a evolução desse ramo do direito e conhecemos os tribunais penais internacionais e um pouco mais a fundo o tribunal penal internacional criado pelo estatuto de Roma de 1998 e por fim hoje encerrando os nossos debates sobre essa matéria tão fascinante tão desconhecida e às vezes até criticada nós falamos da importância para o Brasil dessa disciplina vimos que temos obrigações internacionais a cumprir vimos que o Brasil precisa adaptar a sua legislação interna que ainda não existe com relação aos crimes de guerra vimos que nós participamos de missões de paz e é importante a instrução da tropa no ramo do direito internacional e vimos que o Brasil busca se consolidar no cenário internacional por isso essa disciplina é tão importante por fim vimos alguns reflexos que esta experiência das nações da passagem pelas missões de paz possam ter tido na nossa legislação interna eu quero agradecer imensamente a companhia de todos vocês agradecer a oportunidade de ter conversado sobre esse ramo do direito internacional e dizer que é importante que a gente possa sempre avançar na divulgação desse ramo do direito para poder de alguma forma contribuir para um mundo melhor cada vez mais trazendo a responsabilização criminal daqueles que violam esse ramo do direito e sobretudo fazendo esse direito ser conhecido conscientizando os estados cada vez mais desta disciplina essa disciplina pode oferecer também oportunidades para você que está em casa para atuar em áreas do direito internacional então eu espero que o nosso encontro tenha sido bastante útil porque para mim foi muito gratificante muito obrigado sucessos felicidades tem dúvidas sobre o assunto então olha só mande um e-mail para a gente saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti